Eu disse, eu disse, adeus barba, eu adeus disse, adeus disse, seu like, seu canal, ativar o sininho da notificação, esse é só, rapaziada, eu vou, eu vou jogar no shopping, entrar e fazer compro, isso aí, bora lá, o shopping, estacionamento do shopping, eu to meio gripado, está aqui a minha mãe, minha mãe está aqui, olha 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 aqui, você não aprende, por isso que o lugar está todo, você está fazendo aqui, filmando parede, não, o Simão falou, não sei como ele não aprende, Eu penso maluco Que apareceu mesmo Quando metáu aqui real, sem muita gente, rapaziada, tem muita, muita, muita gente A avalto hoje O cara tem um rapaz, você vai pagar pra ele ele. Agora fica em casa. Deu? É. É. É o jeito hoje. O cara, o cara. O cara não é? No peito, molequeiro. Assim. É bom. 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 Esse é o iPhone? Tá, pega. Esse é o iPhone, é esse? Não. Estupido, porque não é o iPhone. Cinco. É bom. É bom. É bom. É bom. É bom. É bom. Esse é o iPhone 1. O iPhone 2. Isso era um celular, o iPhone 2. A bicicleta é quase nada. Olha as minhas motos, olha os bagulhos da moto aí Caraca, não tá isso? Olha os bagulhos da moto, olha Tira um racho que vai abrir com eles aí E caralho, ficou Aí pai, olha a moto aí Vem aqui, vem aqui, vai te mostrar uma coisa Vai filmando lá, tem coisa de Natal, vai lá dentro Você falou com você, queriam falar uma coisa Olha os bisletos aí Tá pegando Fiz de Natal, tá na cartinha de Natal Corrida Olha onde, ó Fiz de Natal, ó É a motocross A moto Ó, em vez de Natal Feliz Natal pra todo mundo Um Feliz Ano Novo Vou mostrar Rapaziada, eu vou mostrar É a bicicleta que eu pedi no Natal Eu quero venha de Natal, desse ano, ó Vamos estudar do Now United Tá? Isso aí É, se não for um pescoço, eu me matava Já aprové Um pescoço Não é a bicicleta Só phrase Como é isso? Eu conheço, não conheço. Bistrata. Arco. Essa é a ver. Esportes. Espera. Essa é a Bistrata. Esportes. Esquente. Quase. Ó. Nuva de goleiro, ó. Tem... Caraca, Adri. Ну, tá. Tu não me ama, ó. Acho que tem o meu mal aqui, ó. Esse é o goleiro. Dá meu coração aí. Mãe, tem luba de goleiro para o meu também, mãe, para a minha mão, aqui, ó. Luba de goleiro. É. Para ter 7 reais. Para ter 7 reais, não é com essa cara não, Mãezinha. E caramba. Pode levar para a minha casa, Mãezinha. Para socorrer, mãe. Por que não? Não tem um aqui, o número não é alto. O número é alto. O número é alto. É o número 13. Olha aí. Mãe. Põe na mão. Posso abrir? Está aberta. Espera aí. Põe na mão. Tá. Ih, não é. Não. 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 Posso colocar na mão aí. É de João Paulo. Ih, caraca. Posso? Vai. Espero que não esteja informando. Vai lá, se vira. Não quero saber. É pequena, é pequena. Não vamos! Ah, não é. Tu tem jeito! Não, não. Ah, não. Ah! Não. Ah, não! Ah, não! Ah, não. O que é isso? que é? isso aí vai lá pra shopping vai lá no shopping vai lá ele comeu e ele não quer ver que é, vale é, vale eu vou morrer que é demais, vai lá no shopping vai lá no shopping Olha o rosto Vamos perguntar, porque está com muito fogo Não estou combinando Não, eu queria comer uma lá Só para levar o... Não coube a luva não Não coube a luva de goleiro Minha mãe era de goleiro João Paulo Não coube, estava pequeno Olha o enfeite de Natal, mãe Olha o enfeite Olha o enfeite Olha o enfeite, mãe Olha o enfeite Cara, não é mãe? Está bom Tem uma para mim Olha o enfeite Olha a Maria A Maria Isabel Sobrinha Belzinha Belzinha O que é que está aqui? O que é que está aqui? Tem uma das moedas que você vai juntando Ah, dá para comprar Eu estou achando que esse não tem moedas não Você já está moedas? O que é que está aqui? 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 Olha, na árvore Vou levar? Vou ver quantos seres vendem Eu acho que não Não tem nem código de barro Olha o que tem aqui Quando está? Está funcionando Está funcionando Maria 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 É, você vai tomando um mês E vai dando suas moedinhas Ah, não, não, não Vamos lá, vamos lá Deve poder comprar Vamos ver quanto Tem preços Onde você compra essas moedinhas? Onde você compra? Não Não 80 reais Vamos levar? Não Ah, mãe 80 reais? A coleção, a gente foca na coleção Foco na coleção, mãe 80 reais 80 A coleção da árvore de Natal Vou colocar na árvore A coleção da árvore de Natal A coleção da árvore de Natal É Eu tenho o papel do Dando Esse aqui é o tamanho ideal É Mas 80 reais É Vamos ver no... Vamos ver no... Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Mãezinha, mãezinha Chatinho, chatinho Tchau, tchau Sertou a querida, mãe Tchau, tchau Vamos tomar um pouco aqui Ah, supermercado, olha Pão Aqui a parte das frutas Os legumes Da fecharia das bebidas rapaziada, vou voltar aqui o vlog rapaziada, agora no shopping muita gente outras lojas fechadas as crianças o café você quer tomar um café ou é isso? é tudo é isso ou 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 é tudo olha só um café ela tá no café pelo café eu sei que eu acho eu não gosto que eu não gosto que eu não gosto de comer 60 mil não sei eu não sei Certo. Olha o tênis do Michael Jordan. Olha o tênis do Michael Jordan. Olha o tênis do Michael Jordan. Olha esse tênis que eu tava com o Alonso que eu iria ter. Esse aqui. Qual? Há 43. Há 43... Ah... É, muito. Estou louco para ver o meu canal aqui, para todos os dias Rapaziada, estou louco para ver o meu canal, para todos os dias Vai ter vídeo para o meu canal Vou colocar um canal aqui Dois dias? Dois, ele é doidíssimo Um está no bosto tem o perfume Vou colocar o perfume não é o arável a asusas, não é o arável a asusas não é o arável a asusas o tomou susto o tomou susto o tomou susto vamos comprar o Pai, o Donald e o Pateta o porcelain da Disney Rapaziada... eu vou voltar aqui o vlog Rapaziada agora no shopping rapaziada, isso aí. Muita gente Fechada Isso aí Eu vou fazer isso Outras lojas Fechadas Tio As crianças Contato com o papelzinho Você quer tomar um cafezinho ou é isso ou não é tudo bom? É isso ou não é tudo bom? Fechada de escada 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 Eu não vou comprar uma camiseta Nessa loja que está vendo a promoção Só uma família Só uma família Só uma família E aí O que é que é que foi o papelzinho? Sexta e cinco Sexta e seis Sexta e seis Sexta e seis Ah! É, esse aqui ó Quais? O que é que você tem? 43 É muito Obrigado Estou louco para ver o papai andando aqui Com todos os dias Rapaziada, estou louco para ver o papai andando Com todos os dias Então Vai ter vídeo para o meu canal Vou falar um canal Aqui 11 dias 1, 2, dia 2 Ó É, muito as lojas de bolsa Tem Perfume 1, 2 O que é? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 1, 2 2, 1, 2 1, 2, 1 1, 2, 1 Tomei um susto Tomei um susto Tomei um susto Tomei um susto Vamos Comprar o Pato Dólar e o Pateta Porcelagem da Disney É Ué Como entra na r-rap Mãe Opan Opa guarda Opa para o j-rap Você está fazendo um acordo comigo? E vale a camisa do Santos Não vale a camisa do Santos Tá Você vai cumprir a sua parte? Cumprir Cumprir Tá Ó Vou terminar o vídeo Que tá bom demais Aqui é muito lotado, não come lá Quer comer aonde? Aqui é muito lotado Não é, não tá lotado Quer comer aonde? Quer comer aonde? O conselheiro? É, o conselheiro É, o conselheiro É, o conselheiro Eu não come aqui no chave mesmo Eu tinha só meu pai Eu sou meu pai O pai não vai comer Vai comer com a vó Vai comer mesmo Vai comer aqui Vai comer lá Vai ir na conselheira Eu não sou conselheiro Vou dar conselheiro mesmo Pra cá, tem que pra cá Vai terminar o vídeo Vai terminar o vídeo Pode abrir Então, se você tem esse vídeo É... Se você tem esse vídeo Se você tem esse vídeo Ativar o vídeo A notificação Vem fazer parte do vídeo Do vídeo Até o próximo vídeo No chave Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso aí Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau